Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos aí, beleza? Vou tá fazendo um box aí pra vocês de um relógio aí que eu comprei Um relógio da X Games A fitinha do pessoal aí é forte mesmo Esse relógio da X Games aí, eles são feitos aí pela, fabricados aí pela Oriente Eu tenho um na minha coleção aí que me agradou muito Gostei muito do relógio Eu indico a compra desses relógios aí da X Games Pois são relógios muito bonitos Com preço acessível Às vezes a pessoa pensa aí que pra andar com um relógio legal, um relógio bonito Vai gastar aí muito dinheiro E às vezes não Depende aí do gosto pessoal de cada um Olha aí X Games Veio lacradinho Veio lacrado, tá vendo pessoal? Olha aí Olha aí Na latinha Olha aí Olha aí Olha aí. Aqui é a marca X Games. Certificado de garantia. Pelo jeito a caixa aqui tem mais de 5 centímetros, deve ter uns 5.2, 5.3. A pulseira aqui deve ser de 24 milímetros. Tem um bracinho fino. Então, vamos lá. Bacana o relógio pessoal. Recomendo a compra aí. O relógio realmente muito bonito. Aqui é a marca aqui também, se eu consigo focar. O relógio aí que chama a atenção pessoal. Eu vou deixar aí o nome dele certinho na descrição do vídeo. Relógio X Games, fabricado aí pela Oriente. Como sempre aí, vou pedir para vocês aí, quem gostou, deixar aquele joinha. Qualquer pergunta, é só perguntar aí que eu vou estar respondendo aí. Valeu pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.